E aí pessoal, estamos de volta, estamos de volta agora, pensando em que métodos nós precisamos para resolver esse problema, que foi onde nós terminamos o vídeo passado. Aquele conjunto de sistema com três tanques, o conjunto de sistema com dois tanques e também o nosso problema lá do CSTR, dos quatro CSTRs. Como é que a gente resolve isso? Como é que eu transformo esse monte de equações em resultados? Como é que eu acho as soluções dos meus problemas? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou querer resolver só esse sistema de três tanques de resfriamento? E se forem três tanques de aquecimento? Não é diferente? Tem de jeito nenhum a diferença. Eu vou querer resolver só aquele sistema de dois tanques de aquecimento? E se forem dois CSTRs em série? Eu vou querer resolver só esse sistema de quatro CSTRs? Ou então aquele de quatro tanques que vocês tiveram na avaliação continuada da aula 1? Não. A gente vai querer resolver vários problemas com essa cara, com esse tipo. Então eu posso generalizar. Eu posso ter um problema 3x3 escrito na forma genérica, eu posso ter um problema 2x2 na forma genérica, eu posso ter um problema 4x4 na forma genérica. Então, generalizando aqui, escrevendo na forma genérica, o meu problema do resfriamento em três tanques vai ter aquela cara ali, ó. A minha matriz de coeficientes agora deixou de ter números e passou até os elementos da matriz, a zão, um, 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 dois, um, três e assim por diante. Ali eu ainda fiz para quebrar o galho de vocês. Eu identifiquei logo os elementos do vetor de incógnita X com as minhas incógnitas reais, e também coloquei os elementos do vetor R com os elementos reais, com as incógnitas reais, com os valores reais, na verdade, não são incógnitas. E aí a mesma coisa para o sistema 2x2, a mesma coisa para o sistema 4x4, escritos na forma genérica, na hora que a gente for escrever na forma genérica, não precisa colocar ali o T1, T2, T3, o T1, T2, o CA1, CA2, CA3, CA4, não precisa. Nem colocar os valores dos elementos do vetor R, a gente vai colocar só os elementos A, X e R. Vamos trabalhar muito de forma genérica, vamos fazer muita coisa literal daqui para frente. Então é bom entender isso. Tudo isso pode ser resumido como a gente fez ali, ó. Em A, matriz de coeficientes, vezes X, vetor de incógnitas, igual a R, vetor de respostas. E por onde que a gente começa? Bom, a gente começa onde vocês começaram. E vocês começaram no segundo segmento do ensino fundamental. Naquele momento em que o professor de matemática ensinava sistemas. Lá era X e Y as incógnitas. Eram duas equaçõezinhas só. E aí apresentou para vocês o método de adição-substituição. Como está escrito ali na observação, esse conteúdo vocês aprenderam no segundo segmento do ensino fundamental. Quando resolveram sistemas de equações. Nem lembram, mas façam uma revisão. E precisam. E como é que funciona? Qual é a base do método de adição-substituição? Lembra que nós estamos fazendo revisão hoje. Nas próximas aulas é que a gente vai atacar com as coisas mais irrelevantes, coisas mais do momento, que vocês já viram em álgebra. E agora a gente vai ver aqui de novo, com uma outra roupagem para poder transportar para os simuladores. Para poder fazer os programas. Já na próxima aula síncrona, na próxima atividade síncrona correspondente à aula 2, nós já vamos brincar com Excel e com Octave. Mas lá na parte síncrona. Aqui não. Aqui é a parte de apresentação do conteúdo teórico. E aí o método de adição-substituição é simples. Ele é baseado na aplicação de combinações lineares. Já já a gente vai ver o que é isso. Com e entre. As equações na forma aberta e visando a explicitação das incógnitas. Essa é a parte importante. E aí o que são combinações lineares, professor? São produtos ou quocientes das equações por constantes. Então eu pego a minha equação e multiplico por uma constante. Isso é uma combinação linear. É como se, na verdade, quando eu multiplico por uma constante, eu somasse aquela equação várias vezes. Eu estou só fazendo uma combinação linear. Ou somas e subtrações entre equações. É diferente. Pegar uma equação e multiplicar por uma constante é combinação linear. Pegar uma equação e somar ou subtrair a outra equação dela é combinação linear. O que eu não posso é multiplicar duas equações. O que eu não posso é pegar uma equação e multiplicar por uma incógnita. Não posso. Isso não é combinação linear. E aí lembrando, então, o nosso sistema 2x2, lembrando como é que ele estava, na forma genérica ele tem essa cara aqui, né? A11, A12, que multiplica x1, x2 igual a r1, r2. Forma matricial mais simplificada. Mas, olha lá na observação em azul que as operações, as combinações lineares são feitas na forma aberta. Então, vamos escrever de volta, ok? Porque se a gente saiu da forma aberta e chegou na forma matricial, a gente sabe sair da forma matricial e voltar para a forma aberta. Então, a minha equação 1 vai ser A11x1 mais A12x2 igual a r1 e a equação 2 vai ser A21x1 mais A22x2 igual a r2. Agora é que eu vou fazer brincadeirinhas, vou fazer manipulações, vou fazer somas, vou fazer multiplicações por constantes e depois eu posso fazer a multiplicação por constante e somar uma equação com a outra ou eu posso explicitar uma equação... Tem vários. O método de adição-substituição ele não é implementável. Ele não é um método que você possa colocar para o computador fazer automaticamente. Cada momento... E tem vários meios, vários caminhos para resolver. Daqui para frente é que a gente vai ver métodos implementáveis em computador. Mas, por enquanto, a gente precisa aprender esse. Porque esse aqui é o pai, o avô, a mãe, a origem de todos os outros. Aquela coisa complicada que vocês viram em álgebra linear, escalonamento de matriz, nasceu aqui. É muito mais simples. Vai dar até um trabalhinho na próxima aula para a gente ver. Mas, nasceu aqui no método de adição-substituição. Todos os métodos de resolução de equações algébricas lineares nasceram de uma organização de cabeça para o método de adição-substituição. Por quê? Porque o método cru, o método natural, ele tem muitos caminhos. A gente pode resolver de várias maneiras. Eu até vou comentar isso mais adiante quando a gente for resolver um problema específico. Mas, existem várias maneiras. A gente vai olhar um caminho aqui e depois eu comento o outro. Olha só. Então, explicitando. X1 na equação 1, eu tenho aquela equação ali. X1 é igual a R1 menos A12X2 dividido por A1. Chamei de equação 3. Agora, eu pego esse X1 e substituo na equação 2. Então, substituindo X1 na equação 2, o que eu vou ter? A21, o que antigamente era X1, agora virou aquele negócio ali, que agora só tem X2, R1 menos A12X2 dividido por A11 mais A22X2 igual a R2. Repararam que na equação 4, nessa equação que eu substituí, agora só tem uma incógnita? Agora só tem o X2 ali? Então, eu posso fazer umas brincadeiras nessa equação para explicitar o X2. A primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar todo mundo por A11, a equação inteira, que aí some o denominador ali daquela primeira parcela, vai aparecer um A11A22X2 igual a A11R2. Agora, o que eu posso fazer? Posso juntar o X2 e separar aquilo que não tem X2 envolvido, porque o X2 que é a minha incógnita. Então, eu vou ficar com A11A22 menos A12A21, que multiplica X2, igual... Aí tem que mudar de membro, vai mudar de sinal também, né? Matemática do Ensino Fundamental, A11R2 menos A21R1. Simples assim. Usou a distributiva ali naquela multiplicação, passou para o segundo membro, e aí qual é o resultado final? Explicitando o X2, ficamos com esta equação, que ficou bem chutinha, que ficou bem bonitinha. Olha só. X2 é igual a A11R2 menos A21R1 dividido por A11A22 menos A12A21. Pronto, equação 5 para nós. Agora eu pego esta equação 5 e volto com ela lá para a equação 3. Joga o X2 lá naquela equação 3, né? Ela vai ficar com a cara grande no primeiro momento, a gente vai arranjar, mexe daqui, mexe ali, mexe acolá, e consegue finalmente explicitar o X1 também. Fica de dever de casa para vocês. Pega aqui a equação do X2, substitui lá na equação 3 e cheguem na equação 6. O X1, então, vai ser dado por A22R1 menos A12R2 dividido por A11A22 menos A12A21. Repararam que é o mesmo denominador? Repararam que as duas equações têm o mesmo denominador, só muda o numerador? Isso é um dado importante, principalmente para o próximo método que nós vamos estudar. Mas fiquem de olho, porque a gente vai ter muito mais coisa para fazer. Bom, agora que a gente já tem o método, vamos resolver? Vamos botar o método num problema aplicado? E aí, olha só que coisa interessante. O mais simples que a gente tem é esse sistema 2x2, os dois tanques de aquecimento, tá? Que a gente tem estas equações aqui, que são as equações de balanço, já rearrumadas, já colocadas na forma de equação gealgébrica, já não tem mais dimensão de balanço de energia, porque não é energia por tempo, cada parcela ali, todas as parcelas ali têm dimensão de quem, gente? Basta olhar a primeira e pensar no princípio da homogeneidade dimensional que a gente vai saber. Basta olhar a última da equação 1 e a gente vai saber. Todas as parcelas ali têm dimensão de temperatura. Então, não é mais balanço de energia, porque balanço de energia tem dimensão de energia por tempo. Mas elas servem, são elas que nós vamos resolver. E aí, a gente tem estas duas equações. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou substituir o valor do Q1, do F, do Rho, do CP e do TF. A mesma coisa por Q2. E aí, as minhas equações vão ficar com essa carinha bonita aqui. Menos 5T1 mais 3T2 igual a menos 197,5 e 5T1 menos 6T2 igual a menos 239,375. Eu coloquei umas casinhas a mais ali, mas nem precisava de tanto. Duas casas já seria o suficiente. Então, agora, o que a gente faz? Eu vou pegar lá a minha equação de explicitação do X1, vou pegar a minha equação de explicitação do X2, que estão no slide anterior. Como vocês têm o material ali, vocês podem olhar a página anterior. E a gente chega a essa equação aqui. O T1 vai ser menos 6, que multiplica menos 197,5 menos 3, que multiplica menos 239,375 dividido por menos 5 vezes menos 6, menos 5 vezes 3. Pronto. A mesma coisa para o T2. O T2 é menos 5 vezes menos 239,375 menos 5, que multiplica menos 197,5 dividido pelo mesmo denominador anterior. Menos 5 vezes menos 6 dividido por menos 5 vezes 3. E aí, o resultado que a gente vai obter é esse aqui. Olha só que bonito. T1 é 126,88 graus. Façam a conta aí que vocês vão ver. E T2 é 145,63 graus. Façam a conta aí que vocês vão ver. E é assim que a gente resolve. Só que, gente, olha só que coisa interessante. Resolvemos um problema 2 por 2. O método de adição-substituição é interessante. Olhando para as equações ali, não dá uma vontadinha de fazer que nem vocês fizeram lá no ensino fundamental? E antes de explicitar o T1 na equação 1, substituir na equação 2, não dá vontade de somar as duas equações? Porque aí, olha só, eu tenho menos 5T1 mais 5T1, cancela. E eu vou ficar só com menos 3T2 igual àquela soma dos dois segundos membros. Também conseguiria tirar o T2 primeiro. No final das contas, sempre dá as mesmas equações 5 e 6 que vocês têm no slide anterior. Para um sistema 2 por 2, a gente sempre explicita o X1 de acordo com a equação 6. E sempre explicita o X2 de acordo com a equação 5. A gente só fez diferente. Poderia fazer de outra maneira. Poderia tirar o T2 na equação 2, substituir na equação 1. Então, o método de adição-substituição, ele tem milhares de caminhos. Por isso que fica difícil colocar no computador e implementar. Como ele tem milhares de caminhos, também a gente pode pensar assim, hum, será que eu posso usar o método de adição-substituição para resolver os outros problemas? O do sistema 3 por 3, dos tanques de resfriamento? O do sistema 4 por 4, dos CSTRs? O do sistema 4 por 4, dos tanques de resfriamento que vocês têm lá da avaliação continuada? Aqui eu coloquei só esses. A resposta nua e crua é sim. Vocês podem e vocês vão fazer. A avaliação continuada que vai sair logo depois da aula 5 na referente a essa aula, ela vai pedir para vocês fazerem usando o método de adição-substituição resolver problemas. Problemas até maiores que 2 por 2. Mas calma lá que vai tudo se ajeitar para vocês. Então, olha só. Pensem aqui. Sim, o método de adição-substituição sempre é válido. Porém, quanto maior, e a gente imagina isso, né? Quanto maior a dimensão do sistema, mais complicada é a resolução. Por que ficou simples o 2 por 2? Porque eu só tinha duas equações e duas incógnitas. Então, eu explicitei uma incógnita numa equação, substituí na outra. Aí aquela equação só ficou com uma incógnita. Se eu tiver um sistema 3 por 3, eu vou explicitar uma equação numa incógnita, substituir nas outras duas. Aí eu vou ficar com duas equações e duas incógnitas. Aí eu tenho que fazer de novo, explicitar uma das que sobraram numa equação e substituir na terceira. Vai ficar um trem gigante. Então, é lógico, quanto maior a dimensão do sistema, quanto maior a dimensão do problema, mais complicado e mais chance de erro a gente tem usando o método de adição-substituição. Então, ficaria muito bom organizar a cabeça. Trabalhar de forma organizada. Como fica complicado resolver usando o método de adição-substituição, vamos pensar numa coisa mais organizada? E a coisa mais organizada que vocês já aprenderam, a coisa mais organizada depois do método de adição-substituição, embora tenha nascido dele, é a regra de Kramer, que é o segundo método que nós vamos ver nessa aula. Nessa aula 2, que tem dois vídeos, como a gente já fez. No primeiro a gente fez o equacionamento, nesse segundo aqui nós estamos fazendo os métodos e apresentando os métodos e resolvendo os problemas. Então, a regra de Kramer, está lá a observação, agora é um conteúdo que vocês aprenderam no ensino médio, tiveram que trabalhar com matrizes, tiveram que aprender a fazer determinantes e aí os valores das incógnitas são determinados por razões, divisões, né? Razões entre determinantes das matrizes AI e o determinante da matriz A. Mas o que é matriz AI, professor? Está ali, ó. As matrizes AI equivalem à matriz A, pega a matriz de coeficientes, tira a coluna AI dela e coloca o vetor de respostas no lugar. Então, a matriz AI corresponde à matriz A em que a coluna AI foi substituída pelo vetor de respostas. Só isso. É só isso. Simples assim. Então, pegando aqui, a gente tinha, e vocês já viram isso desde lá do ensino médio, a equação geral é para isso. Para N incógnitas, para um sistema N por N, de I, de 1 até N, dimensão do sistema, eu vou ter XI igual ao determinante de AI dividido pelo determinante de A. Parece simples, né? Parece tão facinho essa equação aqui, mas essa é a questão. Como é que calcula determinantes? Vocês lembram disso? Então, vão lá no material do ensino médio e façam revisão. Vão lá no material de álgebra linear e façam revisão. Agora, a pergunta que faço para você é o seguinte, de onde é que veio essa equação? A regra de Cramer, foi o Cramer que propôs, foi o Cramer que propôs. Mas, de onde que ele tirou isso? Trás da orelha? No meio da manga? Não, ele não tirou isso da manga, não nasceu, ele não acordou um dia, aí tive uma inspiração divina e descobri que a incógnita pode ser calculada assim, XI é igual ao determinante da matriz, AI dividido pelo determinante da matriz A. Nunca! Não existe sucesso antes do trabalho, o primeiro tem que ter tido muito trabalho. E aí o Cramer resolveu, usando o método de adição e substituição, um sistema 2x2, verificou como é que ele era em termos dos determinantes. Depois ele resolveu o sistema 3x3, depois ele fez o sistema 4x4, relacionou isso com os determinantes e chegou a perceber que havia uma regra geral. Vocês lembram que quando fizemos o método de adição e substituição, eu chamei a atenção que o denominador das duas incógnitas era o mesmo? Pois é, nós vamos começar a partir dali. Então a regra de Cramer, como eu disse, ela também nasceu do método de adição e substituição. A regra de Cramer também tem origem nesse método. E aí, lógico, vamos voltar aqui ao nosso sistema 2x2 genérico, porque ele é filé mignon para fazer essa dedução. Nós vamos deduzir a regra de Cramer no sistema 2x2 e depois ampliar para os outros sistemas. Fácil assim. Então nós temos a equação para determinação do X1, que é aquela primeira ali, a equação para determinação do X2, que é essa daqui, e agora observem. Eu chamei a atenção antes, vou chamar a atenção de novo. Os denominadores, além de serem iguais, olha só, A11 vezes A22 menos A12 vezes A21 é o determinante da matriz A11 A12 A21 A22 A matriz de coeficientes. Olha só, o denominador é o determinante da matriz A. Foi isso que o Cramer notou. Foi isso que o Cramer percebeu quando ele fez o sistema 2x2, 3x3, 4x4 e assim por diante. Por isso a regra tem o nome dele. Ele percebeu que podia associar o numerador e o denominador das soluções obtidas pelo método de adição-substituição com determinantes. Bom, já que ele olhou os denominadores e os denominadores são determinantes da matriz A, o que são os numeradores? Aí é a mesma coisa. O numerador do que determina x1 é aquilo ali, né? A22R1 menos A12R2. Qual é a matriz que tem esse determinante? É aquela dali. R1 R2 R1 A12 R2 A22 que é o determinante que a gente chamou de matriz A1. Olha só, a coluna A1 da matriz de coeficientes foi substituída pelo vetor de respostas. A mesma coisa com o numerador aqui da equação que determina o x2. Ela é A11R2 menos A21R1 e qual é a matriz que tem esse determinante? É essa daqui. A11R1 A21R2 e é o determinante da matriz A2. Ou seja, a coluna 2 foi substituída pelo vetor de respostas. Com isso, e aí voltando, olhando para a equação e olhando para os determinantes foi possível o Kramer escrever o seguinte, olha só, o x1 é o determinante de A1 dividido pelo determinante de A. E o x2 é o determinante de A2 dividido pelo determinante de A. Pronto. Foi assim que foi deduzida a regra de Kramer. Por isso que ficou curto nesse vídeo. Por isso que ela ficou simples nesse vídeo. Porque a gente teve uma origem, teve um método de adição e substituição para fazer a origem deste tipo de dedução. Fica muito simples. Agora a gente tem uma segunda ferramenta. E essa ferramenta, já vou alertar para vocês, esta ferramenta é implementável. Esta ferramenta, a regra de Kramer, pode ser colocada no computador para resolver vários problemas, inclusive de várias dimensões, desde que a gente saiba usar os comandos do computador. Então vamos começar a resolver na mão aqui o nosso probleminha 3x3. Porque a gente não pode terminar a aula sem fazer cálculo, né? Não pode terminar a aula sem fazer conta, poxa vida. Tem que saber terminar. Começou, tem que terminar. E aí o nosso problema 3x3 é aquele ali que vocês já viram várias vezes. Está ali na forma matricial mais simplificada. A gente pode deixar agora na forma matricial, não precisa abrir. Mas a primeira coisa que eu vou fazer vai ser substituir os valores das constantes, né? Do Q1, do F, Rho, CP, TF, Q2, Q3. E aí a gente chega àquela equação ali, mais simplesinha. Elementos da matriz, vetor de incógnitas, elementos do vetor de resposta. Dá uns números esquisitos, mas nada que a gente tenha complicado. Usando a regra de Kramer, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que calcular o determinante da matriz A, que aí é molezinha. É pegar uma matriz de coeficientes e calcular o determinante. A pessoa não lembra como é que calcula o determinante. Vai nas suas notas de aula do ensino médio. Vai aprender a lembrar como é que calcula a matriz 3x3 é fácil. Não é só sair fazendo X, né gente? Tem a regrinha lá para calcular bonitinho o determinante. Então, não abuse. Mas o determinante da matriz A, neste caso, neste nosso caso, neste exercício inicial que vocês receberam para esta aula, é menos 48. Tá vero? Bom, e aí, o que a gente tem mais? A gente tem que calcular o determinante da matriz A1. Mas como é que é a matriz A1? Tira a coluna A1, coloca o vetor de respostas nela e calcula o determinante. Dá menos 3.467,19. Ai, que número grande! Calma, vai ser dividido por menos 48. Não tenho medo disso, não. Então, olha só que legal. Mais ainda. Preciso do determinante da matriz A2. O que é a matriz A2? Tira a coluna 2, coloca o vetor de respostas nela e calcula o determinante de uma matriz 3x3. Menos 3.167,71. Para a matriz 3, a mesma coisa. Determinante da matriz A3 é, corta a coluna 3, coloca o vetor de respostas ali no lugar dela e calcula o determinante dessa nova matriz 3x3. Menos 1.787,5. Resolvido. Agora, que eu tenho o determinante da matriz A, o determinante da matriz A1, o determinante da matriz A2, o determinante da matriz A3, eu posso calcular as temperaturas. Então, a temperatura T1, ela é menos 3.467,19, dividido por menos 48, que deu 72,23 graus. Se vocês olharem a temperatura de alimentação, a Tf, já perceberam que esfriou legal. Deu uma boa esfriada aí no negócio. É tanque de resfriamento, né? Então, a temperatura T2 vai ser o quê? Menos 3.167,71, dividido por menos 48. 65,99. Naturalmente, se espera, né, que do tanque 1 pro tanque 2, como você tá tirando mais calor, como ele não tá recebendo tanta carga quente, ele vai ficar com uma temperatura mais baixinha. E ficou 65,99. E o tanque 3, que não tem alimentação de carga pura, porque olha só, a diferença do tanque 1 e do tanque 2 nem é tão grande, por quê? Agora vamos pensar. Agora é ser engenheiro. Os números estão ali. O que o engenheiro me diz desses números? Por que eles são próximos? Ah, professor, porque eu tenho alimentação de carga pura, quente, no tanque 1, e tenho alimentação de carga pura, quente, no tanque 2. E no tanque 3, eu não tenho. Então, no tanque 3, na hora que eu for fazer a minha conta, é menos 1787,5 dividido por menos 48, que dá 37,24. Caiu bastante. Mas por que caiu bastante? Primeiro, porque a carga térmica removida do tanque 3 é a maior de todas. Olha aí na tabela. E segundo, não tem alimentação de carga pura, que é a mais quente. Eu só tenho o que sai do tanque 2 e entra no tanque 3, que já está frio, já está 65, e o que está sendo transferido por bypass do tanque 1 para o tanque 3, que é 72. Então, eu tenho duas correntes, uma com 72 graus, uma com 65, e um monte de calor sendo tirado delas. Então, é lógico, vai ficar muito frio. Então, é desse jeito, é dessa forma que as coisas ficam. Resolvemos mais um problema. Vocês começaram com o problema inicial, colocado lá disponível para vocês no SIGA, e nós terminamos a nossa videoaula com a solução dos dois problemas que vocês tinham. Espero que vocês tenham gostado, e aí vem a pergunta, e aí vem a colocação, e agora, professor, para onde que a gente vai? Ou se fosse lá em Minas, para um covô, um cotô para um covô, que é o que o pessoal costuma dizer. E aí, com Minas Gerais é bom, mas vamos nós. Aqui a gente tem o nosso problema 4x4. Será que eu posso resolver esse problema 4x4? Será que eu posso resolver problemas com dimensões maiores que 3x3 usando a regra de Kramer? Bom, se vocês fizeram um bom ensino médio, vocês sabem como calcular determinante de matriz de dimensão maior do que 3. Dá um trabalhão, mas sabem calcular. Então, é possível. Do ponto de vista rigoroso, é possível. O problema, e a resposta está aqui, sim, do ponto de vista rigoroso, é possível. Você pode usar, desde que você saiba o calculo dos determinantes. O problema é que calcular determinante de matriz 4x4 é difícil, de matriz 5x5 é mais difícil ainda, de matriz 6x6 é mais difícil ainda. Imagina, numa torre de destilação, que você pode ter um sistema com 100 equações. Não vai ser calculando determinante na mão que a gente vai fazer. Então, olha a minha observação aqui. A regra de Kramer pode ser facilmente utilizada para resolver problemas de dimensões maiores que 3x3. entretanto, o cálculo de determinantes não é uma etapa simples. Não é trivial calcular determinante. Sem recursos computacionais adequados. E aí, nessa hora, é nesse momento, próximo vídeo, na nossa atividade síncrona, é que a gente vai trabalhar a implementação, o uso de simuladores. Primeiro, vamos brincar um pouquinho com o Excel, depois ainda vou poder mostrar para vocês um pouquinho do Octave. Esse simulador gratuito, super legal, que é ensinado para vocês na parte prática e que a gente vai usar muito aqui na parte teórica para resolver os problemas. Inclusive, se vocês quiserem implementar, quiserem usar na prova, pode usar. Desde que aprenda a usar, eu estou curtindo isso. Estou achando ótimo. Então, grande abraço para vocês. A gente termina aqui essa aula. Estudem. Assistam os vídeos de novo. Assistam aos vídeos outra vez. O vídeo 1. Entendam como é que nós formulamos. O vídeo 2. Entendam os dois métodos que nós vimos hoje que são só revisões. Um método é a revisão do ensino fundamental. O outro método é a revisão do ensino médio. Pouquinho de álgebra linear que vocês viram no segundo período. Mas, nas próximas aulas, nós vamos começar a trabalhar métodos que são mais tranquilos do que calcular determinante. A gente vai buscar um jeito de organizar a cabeça de novo. Lembra? Olha só. A regra de Kramer foi fazer o quê? Organizar a cabeça em relação ao método de adição e substituição. Só que a gente caiu na determinação, no cálculo de determinantes. É ruim. Então, a gente vai organizar a cabeça em relação ao método de adição e substituição para não ter que calcular determinante e ainda assim chegar na solução. Que são os métodos da próxima aula. Mas a próxima aula é só daqui a algum tempo. A gente fica com esse vídeo por aqui. A gente encerra essa aula por aqui. Aproveitem. Vejam todo o material. Façam os exercícios que foram propostos. E nos vemos logo, logo. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.